O seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala comigo Nem me vê Preciso olhar o céu Pra compreender você O seu nome é uma faca Lamina afiada Enterrada no peito Até o fim É melhor morrer de uma vez Eu estou jogada aos teus pés Tenha dor de mim O seu nome é uma faca Me dilacerando O segredo é uma faca De dois gumes Morro de paixão Morro de ciúmes Você vive na estrela Incomunicável Você fala comigo E nem me vê Preciso olhar o céu Pra compreender você Seu nome é uma faca Seu nome é uma faca Dor de mim Sem saída Sem saída é uma canção Assim Das que eu mais gostei de fazer ultimamente Foi feita há bem pouco tempo É uma música Muito romântica também Muito bonita essa letra Eu gosto muito Eu vou fazer aqui pra vocês Eu vou fazer aqui pra vocês Eu vou fazer aqui pra vocês